Uma ação que parecia perfeita para os criminosos, mas que já estava na mira da Polícia Federal. Este avião foi usado pelos traficantes para transportar a pasta base de cocaína. O lugar escolhido por eles foi uma pista na zona rural de Golvelândia, onde repassariam quase meia tonelada de droga. Em uma ação conjunta, equipes da Polícia Federal, Força Aérea Brasileira e Polícia Militar interromperam os planos dos traficantes. A prisão dos criminosos e a apreensão de meia tonelada de droga só se deu porque a polícia descobriu o ponto exato onde os traficantes iriam deixar essa cocaína. Segundo a polícia, a ação dos bandidos foi muito rápida. Eles não chegaram nem a pousar a aeronave e atiraram a droga com o avião em movimento no ponto marcado. O que eles não sabiam é que a Polícia Militar estava em terra, momento em que aconteceu o confronto. Quem são esses bandidos que entraram em confronto com a polícia? Ainda não temos a identificação deles, o confronto aconteceu de madrugada, então não temos a identificação, a Polícia Técnico-Científica está realizando o trabalho que lhe pertence também. O piloto André Ruiter Pinheiro Lima e o copiloto Eric Garcia Guimarães seguiram viagem. Os dois foram presos depois que a aeronave, que havia descarregado a droga, foi interceptada pela Força Aérea Brasileira, perto de Rio Verde. A suspeita é que a pasta base de cocaína tenha sido carregada na Bolívia, mas a origem e o destino da droga ainda não foram revelados pela polícia, que segue nas investigações. A Polícia Militar apoiou essa ação, trabalhou em conjunto, disponibilizou as equipes do BOPE, do GRAER, do 48º Batalhão, e a ação foi exitosa somente porque houve esse compartilhamento e essa ação conjunta mesmo, das Forças de Segurança agindo contra o crime. A Polícia Militar apoiou essa ação, trabalhou em conjunto, em que se participe é o mesmo decimente caso da P Japan.